Bom, então, esta é a pauta a ser utilizada no dia 11 de agosto de 2021, no momento de desdobramento da escola. Esses desdobramentos na escola acontecem depois que os professores participam das reuniões nos canais laranja no Centro de Mídias. Para as escolas que têm o apoio do PAC, essas reuniões são feitas pelos PAC junto com os PC, e para as escolas que não contêm PAC, apenas pelos PC e professores de língua portuguesa. Então, os objetivos deste momento é discutir encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho do professor no desenvolvimento da sequência de atividades 1 e 2 do volume 3, contextualizar as discussões que serão estabelecidas nas unidades escolares para o desenvolvimento da sequência de atividades 1 e 2 do volume 3, e apresentar o roteiro para o planejamento que vai ser desenvolvido na escola durante a TPC nos últimos horários. O que acontece? Na verdade, na formação da semana passada do Centro de Mídias, a SEDUC propôs o estudo da sequência de aprendizagens 2, mas nós trouxemos a próxima tela aqui para explicar um pouquinho para vocês por que a gente vai retomar 1, tá? Antes disso, vamos mostrar aqui os materiais utilizados pela SEDUC, que são o currículo em si, com foco nas habilidades essenciais, os sistemas de avaliação, com foco principal nas avaliações diagnósticas e formativas, esse foi tema de ATPC da semana passada, que a Lília e eu passamos para os professores, o acompanhamento individualizado, focando nas potencialidades e necessidades de cada aluno, como maneira de não deixar ninguém para trás, há também tecnologia, ou seja, o Centro de Mídias continua apoiando a aprendizagem e continua com o seu repertório de aulas, a formação continuada dos professores, focada no uso de materiais e nas avaliações, tanto pela SEDUC quanto pela DE, e os recursos didáticos, né? Nós temos algumas versões que são impressas, como o currículo em ação e o aprender sempre, e algumas que são online, são digitais, como a AP, sequências didáticas. Então, bem, a Lília e eu optamos por retomar, entendendo que é aí o início de semestre. Então, vamos lá. É bastante interessante olhar este quadrinho que nós temos na tela agora, por quê? Há sempre essa dúvida de, por que eu estou estudando a sequência 2 se lá no Centro de Mídias tem a 1? Como nós já dissemos anteriormente, o professor, ele se prepara 15 dias antes da aplicação para o aluno. Por quê? Porque a preparação da aula, ela demanda tempo, né? O professor precisa estudar, organizar, ver quais recursos ele vai ter disponível para a sua turma. Então, observem como a previsão de formação de língua portuguesa na semana que nós estamos, de 9 a 13 de agosto, ela prevê o estudo da sequência de atividades 2. Porém, o aluno estará ali com a aplicação da sequência de atividades 1, começando essa semana. Está terminando a retomada agora, entre segunda e terça, e vai começar a aplicação da sequência de atividades 1 pelo Centro de Mídias. Nessa tela também é possível ver, por semana, quando estão disponíveis as sequências digitais, quando estão disponíveis as AP. É bem interessante. Nós vamos enviar também para vocês esse documento na íntegra. Bom, então, retomando, né? Uma formação que não vai estar no Centro de Mídias nessa semana, apenas como lembrete, é que, na situação de aprendizagens 1, o foco é o protagonismo e a autonomia. Por quê? Porque se estará trabalhando em todos os anos e séries com pesquisa e investigação científica. Então, o que é preciso considerar para direcionar atividade de pesquisa e investigação com os estudantes? Então, os estudantes, eles são os agentes centrais no processo de aprendizagem, quando se trabalha com pesquisa. O professor trabalha como um mediador nessas experiências de aprendizagem. A contextualização do saber, valorizando situações autênticas de aprendizagem. Tem que prever os interesses e necessidades, ou seja, estar atento às dificuldades dos alunos e também valorizar suas potencialidades. observar as múltiplas formas de aprender, estratégias pedagógicas que favoreçam a autonomia, a investigação, a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração. Propor engajamento dos estudantes por meio de conexões, interações e participações na construção do conhecimento. E sempre estar atento às avaliações. A avaliação é entendida dentro do material aprender sempre como um instrumento formativo. Então, semana passada, a Lília e eu falamos bastante de avaliações, diagnóstica, formativa e somativa. Então, a formativa é aquela avaliação que acontece no decorrer do processo. Quando o professor interage com o aluno, quando o aluno levanta hipóteses, quando o aluno questiona, tira dúvidas. Então, esse processo de aprendizagem é chamado aí de um instrumento formativo de avaliação. Bem, então, quais são as propostas para todos os anos e séries do que o aluno estará vendo entre esta semana e semana que vem? Ele é estimulado a ler e interpretar, a levantar hipóteses, hipotetizar, a refletir e analisar sobre aquilo que ele pesquisa, a relacionar pesquisas diferentes sobre o mesmo tema ou assunto, a problematizar, a discutir e argumentar, a demonstrar e explicar, a criar e sistematizar dados e, por fim, socializar. Então, vocês verão que todo o passo a passo, a sequência de oito aulas, independente do ano série, no qual se propõe a pesquisa investigativa, ela vai levar o aluno a uma construção autônoma do conhecimento com o professor como mediador daquela situação. Então, para que pesquisar? O material, ele nos traz quatro premissas. A primeira delas, né, a primeira premissa é para construir repertório e articular conhecimentos prévios com aquelas novas coisas que eles estão aprendendo durante a pesquisa. A segunda delas é reconhecer características do gênero textual que está sendo pesquisado. A terceira é possibilitar o planejamento, a textualização e a revisão de textos. E, por fim, aprender conceitos para refletir e analisar sobre elementos da língua. Então, o estudo linguístico, ele vai permear toda essa ação de pesquisa. Bom, e quais são, então, os caminhos para pesquisa, né? A primeira coisa que o aluno deve fazer é reconhecer e dar significado ao tema de pesquisa. Então, ele vai relacionar o tema de pesquisa com algo que ele já saiba, que ele já tenha visto, né? E ele vai começar ali a reconhecer, a levantar hipóteses e dar significado. Em segundo lugar, ele vai recorrer a fontes diversas para desenvolver a pesquisa. Nesse segundo momento, é muito importante que o professor norteie para que o aluno entenda que nem todas as fontes de pesquisa são confiáveis. Então, existe uma questão de confiabilidade que deve ser levada em conta. As fontes, elas têm que levar em conta dados, né? Não podem ser achismos. Então, é bem interessante também esse momento. Em seguida, o aluno tem que ser estimulado a interpretar e sistematizar os dados levantados. Então, ele sempre vai realizar uma pesquisa em mais de uma fonte, né? Sobre o mesmo tema. E ele vai relacionar esses dados que ele levantou ali durante sua pesquisa. Em seguida, na próxima etapa, ele começa a produzir o texto num gênero específico. Então, vai ter ano sério que vai fazer pesquisa científica. Em outros, vão fazer pesquisas para escrever reportagens jornalísticas. Então, depende do ano sério. Então, o aluno produz o texto, faz revisão desse texto. É todo um movimento que já acontece, né? Na sequência de aprendizagens do Aprender Sempre. E, por fim, a última etapa é quando ele socializa o produto final da pesquisa. É sempre bem interessante também, quando forem estudar, levar em consideração os comentários pedagógicos que ficam na borda do caderno do professor, aquela borda azul. Ele dá diversas dicas e orientações que não têm que ser seguidas como uma receita de bolo, né? O professor deve articular ali de acordo com a realidade da escola e as necessidades formativas ali dos seus alunos. Agora, eu vou passar a palavra à Lílian, que vai falar do roteiro, né? Previsto mesmo para essa semana. Esse momento que eu disse foi apenas uma retomada. Lílian? Bom dia, professores e coordenadores. Bem, então, agora a gente vai entrar, de fato, no roteiro formativo desta semana, que vai tratar, então, da SA2. Pode passar, por favor, Thaís? Então, essa tela retomou um pouquinho do que a Thaís já falou, né? Que nós estamos agora vendo a sequência de atividades 2, enquanto os alunos estão vendo a sequência 1. Esses 15 dias de antecedência do estudo é realmente pensado aí para dar tempo do professor se organizar e se aprofundar aí nas sequências. Lembrando que lá embaixo, então, na semana de 4 a 8, já é possível vermos também quando vai ser desenvolvida aí a semana de estudos intensiva. Então, o tema de todo o terceiro bimestre, ele vai girar em torno das estratégias pedagógicas para aprendizagem ativa, porque é entendido, né, que essa aprendizagem ativa, ela potencializa o desenvolvimento integral do estudante e também potencializa o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo. Para cada sequência, então, há estratégias que vão proporcionar o desenvolvimento dessa atividade, aliás, desculpem, da aprendizagem ativa, sempre relacionando-as desde o planejamento, acompanhamento, até a avaliação da aprendizagem. No caso da sequência 2, que é a que estamos estudando essa semana, o foco é a argumentação e o trabalho colaborativo. E dentro ainda da sequência 2, serão discutidas estratégias que mobilizam também a interação. Então, a interação e a colaboração, porque são elas elementos base para essa aprendizagem ativa acontecer. Então, aí nós temos, né, os símbolos ligando a argumentação e a colaboração através da interação. Então, para que haja esse trabalho colaborativo que propicie o desenvolvimento da argumentação, é imprescindível que haja a interação, porque é um processo, a interação é um processo indispensável para a construção dos sentidos, do conhecimento e da partilha de vivência entre os alunos. Porque a argumentação, ela é uma ação conjunta, desde momentos conflituosos, né, até momentos colaborativos. Então, através da argumentação, os alunos podem concordar ou discordar. O importante é que eles tenham essa consciência de que a argumentação, ela se dá dentro deste trabalho colaborativo. é porque um vai colaborar com a construção de sentidos do outro. Então, as experiências, elas são dentro da argumentação refletidas, podendo ser aceitas, concedidas ou até mesmo refutadas. E é importante o professor trazer para este trabalho aquela questão de que a argumentação, ela está presente no cotidiano dos alunos, não apenas deixando isso para o momento de escrever um texto argumentativo. porque os alunos argumentam, né, nós, na verdade, argumentamos o tempo todo, com conversas, diálogos, tanto concordando quanto discordando. Então, é bacana fazer essa, mostrar isso para os alunos, né, de que a argumentação, ela se dá a todo momento e não apenas na hora da escrita de um texto argumentativo. E o que é preciso, então, que o professor considere para desenvolver essas atividades que tenham foco na argumentação e na colaboração? Bem, um primeiro momento é ver o estudante como centro de todo o processo de ensino-aprendizagem. É se enxergar, enquanto professor, como mediador de experiências. Então, o professor, ele vai ter o papel de motivar, direcionar, na verdade, de organizar, né, todo esse trabalho pedagógico, dando possibilidades para que os estudantes percorram o caminho necessário para conseguir o desenvolvimento da argumentação. É importante também que contextualize o saber, sempre valorizando a realidade do estudante, né, mostrando o que o aluno está estudando, que tem a ver lá, que está ligado ao seu contexto, à sua realidade. Também é preciso considerar que há múltiplas formas de aprender, então, se aprende investigando, problematizando, e também com a criticidade e autonomia, dando, né, autonomia para esses estudantes. E o engajamento dos estudantes também é fundamental para que haja, então, aí uma interação e uma construção do conhecimento. A argumentação e a colaboração vão favorecer, então, aos nossos estudantes a geração e reflexão de ideias, aprendizagem conceitual, relações intergrupais positivas, desenvolvimento da linguagem, resolução criativa de problemas, desenvolvimento de habilidades, áreas do saber. Então, essas atividades, elas vão estimular a troca de experiências entre os alunos, o que vai fazer a mobilização de processos cognitivos complexos. E por essa razão, é muito pertinente que sempre que possível, né, haja esse tipo de problematização, de forma planejada e intencional, claro. Nós sabemos que as sequências do Aprender Sempre, elas trazem a indicação de trabalhos coletivos, mas, obviamente, neste momento de revezamento, a escola pode e deve redimensionar essas sequências de acordo com a realidade. Então, é legal levar essa discussão, né, para esse momento que vocês farão na TPC, de como propiciar esse trabalho coletivo num cenário de revezamento, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Para desenvolver, então, a argumentação e a colaboração, é preciso priorizar algumas coisas durante o processo. Começando pela leitura, né, que é o processo que vai aí repertoriar os nossos estudantes, tanto nos aspectos discursivos e textuais. Também é importante priorizarmos a análise linguística e semiótica, que é o processo que vai possibilitar aos alunos a reflexão e a análise linguística e semiótica nos textos e também a produção de textos, que vai possibilitar o planejamento, produção e revisão do texto oral ou escrito. Então, essa interação dos estudantes com os textos nos mais variados gêneros é importante para que eles reconheçam em cada gênero qual é o processo comunicativo, qual é a temática do texto e que reconheçam também as características composicionais, porque isso vai levá-los às atividades de produção textual e dessa forma eles vão conseguir entender o sentido daquilo que eles pretendem dizer e como que esse texto que eles estão produzindo vão se relacionar com os seus interlocutores, ou seja, para quem o texto está sendo escrito. Os estudantes, então, eles devem estar inseridos dentro dessa sequência 2 em contextos que fortaleçam esses processos cognitivos que eu vou destacar para vocês. Então, que eles estejam sempre num cenário que os coloque a possibilidade de discutir e confrontar ideias, assumir e compartilhar pontos de vistas, resolver problemas, refletir a língua-linguagem, planejar e produzir e também revisar os textos, analisar os textos, construir saberes e experiências e construir repertório enciclopédico. Então, aqui é só uma revisão das transmissões, né? Existe a transmissão de etapa, a de ano-série, que é dentro dos canais laranja e aí vai para o desdobramento da escola. Certo, Lívia? Certo, é isso mesmo. Então, muito obrigada a todos e esperamos aí que tenha ajudado. Qualquer coisa, podem nos procurar. Muito obrigada, professores, pela participação. Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Uma ótima semana a todos.